A alegria dos nossos agricultores e do nosso município, com as chuvas que caem sobre o nosso município, que é um alento para eles que vêm sofrer muito tempo da seca, que vem praticando o nosso Nordeste. E nesse ano as chuvas têm caído bem aqui. A satisfação enorme dos nossos agricultores está no nosso interior, no nosso município. Nossa plantação está muito bonita. E falando aqui sobre a Covid-19, eu fico assim me perguntando, a gente morde ou assota? A gente defende ou apoia? Porque a gente apresenta requerimento afrouxando uma coisa, como eu e o Paulinho Domar apresentamos, a pedido de muita gente, como o nosso colega Galvão apresentou, mas temos a preocupação com o isolamento social, com o afrouxamento. E eu fico me perguntando o que a gente vai fazer. A gente apoia ou não? A gente afrouxa ou não? É uma situação tão complicada que a gente está vendo. Eu acompanhando agora, o Ceará é destaque direto com relação ao Covid-19. Só para ontem, eu vi um jornal, ora ou hoje, tinha uma vaga de UTI. Se eu não me engano, na Clínica Zeal, só, né? Eu era jornal e a Santa Casa estava ao lado. Aí a gente fica um pouco pedindo para a gente ter compaixão, maixão, fazer requerimento para liberar o futebol, as academias, porque são, sim, eu entendo que são serviços essenciais, mas é uma situação que a gente fica entre a cruz e a espada. Não sabe se apoia ou não, né? Aí eu fico assim me preocupando. E queria também aqui registrar e agradecer as palavras do nome vereador Zé Maria, quando ele apresenta e apoia os projetos adicentados, mas sobre a ocupação, o orçamento do município, que às vezes a gente apresenta uma coisa e diz que tem que ser, mas não é assim não. A gente tem que ver a situação que está no município, a situação que está no nosso estado, que está no nosso país, e o mundo inteiro com essa situação de Covid. Hoje, o momento é geral, não é só no campo. Não é um problema só no campo, porque esse forço era fácil de resolver. Você viu antigamente, você e no Nordeste, era todo o país, todo o mundo ajudando o Nordeste. Hoje, ninguém pode estender a mão, porque todos estão passando pela mesma situação. Quando a gente inaugura um projeto, requerimento, vamos ver se tem condição para o município embarcar com aquele requerimento, com aquele objetivo, com aquele projeto. Por isso, eu quero parabenizar o nome vereador Zé Maria, pela preocupação com o orçamento do município. Porque a gente sabe que a situação não está fácil para o município nenhum. Não. Nem o grande, nem o pequeno. Estão todos contando da mesma situação. E, até agora, o prefeito não nomeou o líder dele na Pé-Bredão. Ele falou nunca, mas ainda não nomeou. Eu acho que a gente, eu, o vereador Elton, o amigo, o imóvel do mar, a gente não ouviu assim dele nomear o lão da gestão na Câmara. Ele ainda não nomeou. Talvez, provavelmente, logo a gente vai nomear. É tanto que a gente pretende ficar calado, né? Porque essa nomeação ainda não veio. A gente ainda não está preparado para defender a gestão. E, também, tem uns projetos aqui que são louváveis. Eu tive a ideia aqui com os projetos do vereador André. São louváveis. São projetos que, há muito tempo, a população do Carqueixo, do Morrinho, daquele tipo do Poço Verde, pede, são louváveis. Não custa nada. A Câmara apreciar. E ver o que acontece. O vereador Zé Marino disse que, na gestão passada, foi requerimento de um projeto ali citado e não foi atendido. Porque, às vezes, não está nas condições do município para atender aquele projeto. A gente não acha que tem esse atendimento e a gente tem que ver por isso que vai tudo bem. Agradeço ao convendimento de vocês. Agradeço ao DEM que você viveu no nome do seu presidente. E meu valor te a trouxe. E aí Agradeço ao DEM que você viveu no nome do seu presidente. E aí